Não pare, prossiga, insista, não desista Não pare, prossiga, 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 prossiga Não pare, prossiga, 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 prossiga Não pare, prossiga, 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 prossiga Não pare, prossiga, prossiga, prossiga Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. 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 vai agindo, vai agindo, vai agindo o Teu Filho, o Teu Filho Jesus, Senhor, pode batizar Ele com o Espírito Santo, e deixar Ele para mim, e levar Ele na Tua obra, eu, os dois dois vai ver nesta noite, já batizasse uma, e eu creio que Tu pode batizar outra, glória, 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 sim, Jesus, sim, Jesus, reveste o Teu Filho, reveste o Teu Filho, reveste o Teu Filho, reveste o Teu Filho.